Piquet une mouche Piquet une mouche Salut, aqui a Day e saiu um artigo aqui hoje na Suíça num jornal falando que o Emmanuel Macron, que é o presidente da França il a piquet une mouche ele picou uma mosca estranho, né? Então a expressão piquet une mouche significa ficar bravo, ficar irritado por alguma coisa Essa é a expressão de hoje, se você gostou deixa o seu like aqui e também compartilha com os seus amigos marque os seus amigos aqui nos comentários se você ainda não é inscrito no meu canal ou no Instagram clica para se inscrever ou para me seguir no Instagram Um grande abraço, um gros bisou, à la prochaine